1, 2, 3, 4 Pode dançar que é balanço Alright, brasileiro, oh, oh, chama A unha, chama, se a pega Let's go, let's go, let's go, let's go A gada chega no piseiro doida pra dançar Toda a suada, alcoolizada, ela quer causar Juninho pulou do palco aquela multidão A mina toda empoderada e brinou pra posão Bate pra cima do Juninho e ele caiu pra dentro As pernas no meio das cortes, é só no movimento A mina olha pro cantor e vai pedindo mais E o WB só no piseiro vai metendo gás Chama, a rocha, a cunha Chama, se a pega Let's go, let's go, let's go Chama, a rocha, a cunha Chama, se a pega Let's go, let's go, let's go, let's go Yeah, oh, right, brasileiro, oh, oh A casa chega no piseio doida pra dançar Toda a suora alcoolizada ela quer causar Juminho pulou do palco aquela multidão A mina toda empoderada e pina o popozão Toque pra cima do Júnior e ele caiu pra dentro As pernas no meio das cordas, só no movimento A mina olha pro cantor e vai pedindo mais O WB só no piseiro vai metendo gás Chama a rocha, a cunha Chama a sapeca, let's go, let's go, let's go Chama, chama a rocha, a cunha Chama a sapeca, let's go, let's go, let's go, let's go Chama a sapeca, let's go, let's go, let's go Chama a sapeca, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go Chama a rocha, a cunha Chama a rocha, a cunha Chama a sapeca, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go Chama a rocha, let's go, let's go, let's go